Bem-vindos ao canal Cozinhando na Moral! Eu sou a Maria, e hoje vou ensinar você a preparar uma deliciosa gelatina mosaico de frutas. Então, prepare a sua forma e vamos começar a preparar essa deliciosa gelatina mosaico que é de dar água na boca. Estão todos prontos? Então vamos à receita! Começaremos a nossa receita colocando 600 gramas de creme de leite dentro do liquidificador e 200 ml de leite de coco. Ligue o liquidificador e acrescente 2 pacotinhos de gelatina incolor devidamente diluída conforme as orientações da embalagem. Agora acrescente 400 ml de leite. Caso desejem podem acrescentar uma caixinha de leite condensado para deixar o creme um pouco mais doce. E já podemos desligar o liquidificador. Agora vamos utilizar 200 gramas de uva sem caroço, uma manga rosa picada, duas maçãs picadas, duas laranjas picadas sem a casca e a pele, meio abacate picado, duas ameixas picadas sem caroço e duas bananas prata grandes fatiadas. Agora misture todas as frutas bem misturadas. E vamos montar a nossa gelatina mosaico. Em uma forma untada de sua preferência. Vamos colocar no fundo fatias de kiwi. Em seguida colocaremos o nosso creme espalhando bem com a ajuda de uma colher de colher ou espátula. Agora coloque uma porção de frutas e utilize a colher para pressionar levemente as frutas. Em seguida acrescente mais uma camada do nosso creme. E novamente uma camada de frutas. Seguida por mais uma camada de creme. E aí E aí Se inscreva. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Como já disse, caso queira podem acrescentar uma caixinha de leite condensado ou algumas colheres de açúcar ao creme para deixar ele mais adocicado. Eu pessoalmente prefiro o creme adocicado pelo sabor das frutas, mas fica ao seu critério. E lembre-se, o importante é comer e ser feliz. Se você tiver algum pedido de receita com algum ingrediente específico, basta deixar nos nossos comentários, que teremos prazer em providenciar uma receita rápida e fácil para você. Continuem nos enviando as fotos e vídeos das receitas que vocês fizeram aí na sua casa e nos relatem como foi a experiência de vocês com as nossas receitas, através dos nossos contatos que estão na descrição do nosso canal. E nós publicaremos todas as terças-feiras. Agradecemos a todos pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Aproveite para deixar nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. E o que você achou da nossa receita? Obrigado por nos assistir e até a próxima receita, aqui no canal Cozinhando na Moral. Tchau!